Eu não sei nem como, nem quando foi Sim, alto som Projeto diferenciado de poder mídia CT F-250 Vem que é nóis, hidráulica Mixagens e produções DJ Lucas LX Vem que é nóis, hidráulica F-250 Vem que é nóis, hidráulica Ah, caçulinha do som adotivo Vem que é nóis, hidráulica Adiós, hidráulica Música Tchau